Oi! Trouxe um reto tutorial pra vocês de como fazer uma trança de quatro mechas feita de forma diferente. Essa trança é bem mais fácil de fazer, eu acho. Então, vem comigo acompanhar o passo a passo, que fica esse efeito lindo, ó, que você pode usar em qualquer ocasião do seu dia a dia. Vamos começar o vídeo! Primeiro, separa uma parte do cabelo, metade do cabelo eu separo. E coloco um elástico transparente, dou umas três voltinhas. E por baixo dessa mecha que eu fiz com elástico, vou passar uma mecha da direita pra esquerda e uma mecha da esquerda pra direita. Vou cruzar uma na outra por baixo e colocar por cima daquela mecha que eu fiz de primeiro. E vou fazer do mesmo jeito. Puxo uma mecha da direita e uma mecha da esquerda. cruzo por baixo, coloco a mecha que eu tinha feito antes pra baixo e coloco as duas pra cima. pego uma mecha da direita, uma mecha da esquerda, passo por baixo das mechas que eu fiz antes, coloco a mecha pra baixo e essas duas que eu fiz agora, coloco pra cima. Mais uma mecha da direita, coloco por baixo, pego uma mecha da esquerda, cruzo por baixo com essa outra mecha e coloco pra cima. E assim vou fazendo. Então acompanho o resto do passo a passo. Do mesmo jeito, uma mecha da direita, uma mecha da esquerda. Essa é a forma de fazer. Já coloco um elástico transparente nas pontas. Está aqui gente, feita a trança de quatro mechas, feita de forma diferente. Espero que vocês tenham gostado. Olha como ficou linda. Se você gostou, dá o teu gostei aqui. Se não é inscrito no canal, chegou agora. Seja bem-vinda. Não deixe de se inscrever aqui nesse canal, porque todo dia tem vídeo novo. Também passa lá no blog, tem todo dia conteúdos novos pra vocês. Não deixe de comentar o que você achou dessa trança. Beijo pra vocês. Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, tá? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho